Música Afocado em meia tanta escuridão Fijo que tá tudo bem, mas é só uma ilusão Descarregando toda mágoa, as lágrimas tá no chão Acho que tá acabando, mas é só comer sermão As verdades mentiras que tão em questão Tudo já tá acabado, vivo só desilusão Sei que tenho uma corrente prendendo meu coração Mas a estratégia de defesa para não sofrer, mas não Mesmo que eu corra, mesmo que eu vá embora Se medo me persegue, se medo me incomoda Minhas falhas se mostraram, minha vida decaiu Meus sonhos se desbotaram, minha mente se extinguiu Meus versos lentos ficaram, meus olhos perderam a vida Me encostou amargurado, preso no beco sem saída Sei que sou egoísta por querer o que ele é meu Só sei que a minha vida lentamente cresceu Fechei meus olhos, ruins pensamentos Deixei fluir, puxei meus versos Buscando simplesmente evoluir Coração amargurado, sempre bom pro som soltar Sentimentos em pedaços é motivo pra cantar Lutas e mais lutas, derrotas e mais derrotas Não sei se o jogo vira, mas busco minha vitória Meus lamentos é caro, todo o meu corpo Olhando como eu falhei, chego a sentir desgosto Mas tudo bem, sempre resiste um outro dia Pode tudo ficar zen, só preciso de mais bebida O ruim não é tá mal, o ruim é ficar sobre o meu descanso natural É descontar tudo no copo, isso é normal Isso é decorrente da liberdade de escolhas Que acorrentam minha mente, é repetente Eu não aprendo rápido, eu preciso sofrer duas vezes Pra aprender nesse cara Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.